Reflexão para a minha vida Reflexão para as nossas vidas Estar no ar mais uma vez com o Pastor Valtair Borges Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz A CIDADE NO BRASIL Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz em mais esta oportunidade Amado irmão, amada irmã É um privilégio Que nós temos De estar com vocês mais uma vez Através deste canal Levando esta palavra Que certamente Será de consolo E de fortificação Para a sua fé A minha Bíblia está aberta Em São João capítulo 11 Onde fala sobre A ressurreição de Lázaro Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia Aldeia de Maria De sua irmã Marta E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos Cujo irmão Lázaro estava enfermo Mandaram-lhe pois Suas irmãs dizer Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas E Jesus ouvindo isso disse Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro Ouvindo pois que estava enfermo Ficou ainda dois dias no lugar onde estava Depois disso disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia Disseram-lhe os discípulos Rabi Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E tornas para lá? Jesus respondeu Não há doze horas no dia Se alguém andar de dia Não tropeça Porque vê a luz deste mundo E se andar de noite Tropeça Porque nele não há luz Nós temos o tema desta reflexão Nesta oportunidade Ouvinte amado Dentro desses próximos minutos Você que está aí com seu tempo disponível Para nos ouvir Muito obrigado Nós lemos essa escritura São João capítulo 11 E nós estamos aqui com a mensagem do profeta desta era Com o tema Revesti-vos de toda a armadura de Deus E no parágrafo 25 Ele diz assim Agora estas nações continuam construindo Estudando E trabalhando E aprofundando na ciência E tudo mais assim Mas veja você Deus sendo infinito Ele conhece o fim Desde o princípio E antes disso acontecer Ele sabe Quando Como E onde Ele sabe Como Quando E onde Esse é o nosso tema Deus sabe Deus sabe Como Quando Quando E onde Então podemos descansar seguros Pois desde que estejamos nele Tudo está muito bem Não há necessidade de ficar com receio de nada Não existe nada que possa nos incomodar Porque Deus sabe Como Quando E onde Foi o caso de Marta e Maria Elas Eram Irmãs De Lázaro E Lázaro Estava enfermo Esta é uma passagem bíblica que todos nós conhecemos muito bem Lázaro Estando enfermo É claro Ela sabendo que Jesus era a cura Jesus tinha cura Jesus era Deus Jesus tinha poder e tem poder até hoje Elas foram lá e avisaram Quem sabe não Tinha um papel Quem sabe foram Quem sabe foram Ou mandaram alguém avisar Não sei como Mas avisaram o mestre Mestre Lázaro está enfermo Podes ir lá Porque Marta e sabia que se Jesus estivesse ali Lázaro poderia ser curado Mas Jesus Não foi Como todos nós sabemos Na hora e no dia Em que Marta E Maria Chamaram Jesus E Vocês Veja Essa coisa linda Que Disseram-lhe os discípulos Rabi Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E tornas para lá Em outras palavras Por que não vais Atender Este pedido Destas suas ovelhas Essa diligência Destas suas ovelhas Por que não vais atender Essa diligência Ó mestre Agora tu Dizes que Querem voltar Para os judeus Eles procuram Te apedrejar Jesus Respondeu Os discípulos Olha Meus discípulos Olha O dia Tem Doze Horas Se alguém Andar de dia Não tropeça Porque vê a luz Desse mundo Mas se andar de noite Tropeça Porque nele Não há luz Então Jesus Respondeu Não há Doze Horas No dia Não há Doze Horas No dia Vocês Ouviram Falar Que os Judeus Procuravam Apedrejar-me Quer dizer Os meus Irmãos Né Que queriam Apedrejá-lo Ele tinha Nascido Por ali Na verdade Nós sabemos Que Jesus Não era Judeu E nem Gentil Ele era O filho Do altíssimo Mas Nacionalmente Com um ser Físico Ele nasceu Ali em Belém Então Por fazer As obras De Deus Os judeus Estavam Querendo Apedrejá-lo E os discípulos Querendo Poupá-lo Disseram Mas Por que Não vais Em outras Palavras Atender Essa diligência Até a Casa De Lázaro E dizem Os sábios Os escritores Que era Primo De Jesus Por que Não vais Lá Ele está Muito Enfermo Mas Jesus Diz O dia Tem Doze Horas Eu Vou Lá Onde Estão Os Judeus Então Meu Ouvinte Minha Ouvinte Nós Encontramos Aqui em São João Capítulo Nove Jesus Dizendo Ou seja Sendo Dito Assim Então O injuriaram E disseram Discípulos Deles Sejas Tu Nós Porém Somos Discípulos De Moisés Nós Bem Sabemos Que Deus Falou A Moisés Mas Este Não Sabemos Donde É Verso Trinta E Um Ora Nós Sabemos Que Deus Não Ouve A pecadores Mas Se Alguém É Temente A Deus E Faz A Sua Vontade A Esse Houve Então Você Nota Que Aqueles Discípulos Eles Não Sabiam Uma Coisa Que Eu Crio Que Você Sabe Eles Não Sabiam Como Quando E Onde Mas Você Como Filho De Deus Sabe Porque Deus Tem Lhe Mostrado Que Que se Nós Esperarmos Nele Se Você Confiar Tudo A Ele Ele Lhe Mostra Como Quando E Onde Ele Nos Mostra Talvez Não Com Exatidão Mas Ele Nos Mostra Como Quando E Onde Ele Nos Dá Vislumbre De Como Quando E Onde Porque Deus É Aquele Que Sabe Como Quando E Onde Cada Coisa De Nossa Vida Ele Sabe A Hora De Chegar Ele Sabe O Momento De Chegar Ele Sabe Onde Chegar E Por Onde Chegar E Se O Homem Então Somente Confiar Nele Este Homem Também Terá Vislumbre Deste Conhecimento De Como Chegar Onde Chegar E Como E Quando Como Quando E Onde Deus Dá Direcionamentos Para Os Seus Filhos Porque O Profeta De Deus Diz Aqui Ele Faz Com Que Tudo Funcione Perfeitamente Ao Ponto Meu Irmão Minha Irmã Que Está Me Ouvindo Nesta Hora Agarre Sinistro O Nosso Deus Sabe Como Quando E Onde E Ele Faz Com Que Tudo Funcione Perfeitamente Perfeitamente Ao Ponto Parece Que Está Dando Errado Parece Que As Coisas Estão Fora Do Eixo Mas Se Você Serve A Deus Para Sua Vida As Bênçãos Vêm Na Hora No Momento Em Que Ele Planejou Desde Antes Da Fundação Do Mundo Que Eu E Você Estaria Preparado Para Receber Aquela Benção Porque Muitas Bênçãos Não Nos Vêm Quando E Onde Pensamos Que Virão Ou Que Viriam Porque Ainda Não Estamos Preparados Seríamos Um Tanto Orgulhosos Já Que Tansiosos Ao Receberem Aquela Benção E Ele Quer Ver Como Nós Vamos Nos Comportar Depois Daquela Benção Ele Quer Ver Como Você Vai Se Comportar Depois Daquela Cura Se Você Vai O Servi-lo Pelo Resto Da Vida Ou Se Você Vai Esquecer Se Dele Isto É Terrível Né Mas Deus Deus Não Joga Barro Fora Ainda Que Pareça Deus Não Joga Barro Fora Mas Quando Você Não Está Na Perfeita Vontade De Deus Ele Quebra Esse Barro E Te Faz De Novo Na Hora Certa Deus Então Abre O Registro Quebra Este Barro Se Já É Um Barro Que Foi Transformado Em Um Vaso Não Importa Quão Bonito Seja Esse Vaso Mas Se É Da Vontade Dele Ele Quebra Este Vaso E Faz Outro Vaso De Novo E Na Hora Certa Deus Abre O Registro E Você Vê As Coisas Vindo Para Suas Mãos Sem Nenhum Esforço Humano Porque Somente Ele Sabe Como Quando E Onde E Somente Ele Pode Nos Controlar Para Nós Termos Vislumbres De Como Quando E Onde Também Porque O Homem É Muito Inquieto E O Homem Quer Resultados Momentâneos E Resultados Imediatos Não Importa Se Aquilo Muitas Vezes É Momentâneo Mas O Homem Quer Resultados Imediatos E Deus Deus Está Suposto A Dar Resultados Imediatos Ali Com Marta E Maria Jesus Só Foi Depois De Quatro Dias Depois De Quatro Dias Lázaro Já Estava Morto Mas Você Sabe O Que Aconteceu Quando Jesus Chegou Disse Ele Jesus Não Te Dito Se Creres Verás A Glória De Deus Tiraram Pois A Pedra E Jesus Levantando Os Olhos Para O Céu Disse Pai Graças Te Dou Por Havermes Ouvido E Tendo Dito Isso Chamou Com Grande Voz Lázaro Sai Para Fora E Lázaro Saiu Para Fora Porque Deus Sabe Como Quando E Onde Fazer A Obra E Quando Ele Faz Ele Faz Maior Do Que Aquilo Que Estávamos Pensando Se Jesus Estivesse Deixado De Ir A Os Judeus E Fosse A Marta E Maria E Lázaro Ele Teria Apenas Curado Lázaro Mas Como Ele Foi Depois De Quatro Dias Ele Ressuscitou A Lázaro Meu Irmão Minha Irmã Se A Benção Está Demorando Não Desanimes Isso Significa Que Ela Vai Ser Maior Creia Nisto De Todo Seu Coração Repito De Novo Essa Frase Se A Benção Está Demorando Não Te Desanimes Isto É Sinal Que A Benção Vai Ser Maior Porque Ele Sabe Como Fazer Com Que Tudo Funcione Perfeitamente Ao Ponto O O Único Que Sabe Fazer Com Que Tudo Funcione Perfeitamente Ao Ponto É O Mestre Da Galiléia O Senhor Jesus Cristo E Se Você Deixar Com Que Ele Dirija Os Seus Passos Você Terá Veslumbres Da Perfeita Vontade Dele Para Sua Vida E Você Não Andará Errante Por aí No Casamento Nos Negócios Nas Realizações Na Fé Talvez Você Que Está Me Ouvindo Ainda Não Tem Uma Fé Definida Mas Se Você Se Entregar A Ele Nesta Oportunidade Ele Fará Com Que A Sua Fé Seja Definida E Quando A Sua Fé For Definida Você Então Terá O Conhecimento Da Perfeita Vontade De Deus Para Sua Vida Ele Sabe Como Quando E Onde Realizar O Milagre Ele Disse Para os Discípulos O Dia Tem Doze Horas Vocês Pensam Que os Judeus Estão Ainda Contra Mim Eu Posso Ir Lá Porque Eu Sei Como Quando E Onde Ir Talvez Você Esteja Pensando Que Aquele Problema Ainda Está Grande Quando Ele Já Foi Desfeito Porque O Dia Tem Doze Horas Aquele Problema Era Ontem Hoje Ele Pode Não Ser Mais Daquele Mesmo Tamanho Desde Desde Que Você O Tenha Entregado Nas Mãos Do Senhor Talvez Você Pense Que Aquela Dificuldade Ou Aquela Doença De Ontem É A Mesma De Hoje Mas Ela Pode Não Ser Mais Talvez O Médico Disse Para Você Que Você Vai Ter Que Tomar Esse Remédio Pelo Resto De Sua Vida Porque A Sua Enfermidade Não Tem Cura Mas Isso Foi O Que O Médico Disse Ontem Ou A Semana Passada Mas Hoje A História Pode Ser Diferente E Você Pode Crer Que Pelas Pisaduras De Jesus Você Foi Curado E Você Talvez Nem Terá Mais Que Tomar Esse Remédio Pelo Resto Da Vida Talvez Por Alguns Dias Somente Mas Tudo Já Será Solucionado Porque Ele Sabe Como Quando E Onde Creia Nisto Meu Irmão Agora Em Nome De Jesus Cristo Receba Sua Benção Agora Porque Este É O Momento Para Você Receber A Sua Benção Na Vida Material Espiritual E Física Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Ele Sabe Quantas Estrelas Há no Céu O Quanto De Areia Há na Praia Cada Pássaro Que Cá Criou As Montanhas E Mares Têm Controle De Tudo Toda Criatura Que Há Ele Sabe Meu Nome Cada Passo Que Do Todo Movimento Que Faço Cada Lágrima Avertida Ele Sabe Meu Nome Quando Estou Cheio De Dorm Sem Poder Ver A Luz Do Dia Sempre Vai Ficar Tudo Tomei Porque Ele Sabe Meu Nome Ele Sabe Meu Nome Ele Sabe Meu Nome Amanhã Não sei O que Vai Acontecer Não sei O que Está Reservado Não Tenho As Respostas Para As Perguntas Da Minha Vida Mas Eu Sei Quem Tenho Tido Ele Sabe Meu Nome Cada Passo Que Todo Movimento Que Faço Cada Lágrima Avertida Ele Sabe Meu Nome Quando Estou Cheio De Dorm Sem Poder Ver A Luz Do Dia Sem Que Vai Ficar Tudo Bem Porque Ele Sabe Meu Nome Ele Sabe Meu Nome Ele Sabe Meu Nome Nome A Sabe P Se De Pe Poe Que Ele enviou o profeta da última era Me predestinou para Cristo Eu ouvi a voz mansa e delicada E agora sei quem eu sou Ele sabe meu nome Cada passo que dou Todo movimento que faço Cada lágrima abertida Ele sabe meu nome Quando estou cheio de dor Sem poder ver a luz do dia Sei que vai ficar tudo bem Porque Ele sabe meu nome Cada passo que dou Todo movimento que faço Cada lágrima abertida Ele sabe meu nome Quando estou cheio de dor Sem poder ver a luz do dia Sempre vai ficar tudo bem Porque Ele sabe meu nome Ele sabe meu nome Ele sabe meu nome E aí Ele sabe meu nome Obrigado.